Passado que o novo advogado não era visto, não era lembrado, não tinha espaço, não podia, não estava e tal, tal, tal. Mas quando começou a se organizar, essas pessoas que estavam ali no poder, começaram a ficar incomodados com aquela organização. Puxa vida, mas como é que um grupo de novo advogado vai fazer um congresso para 400 pessoas? Isso não pode, como que está um negócio desse? Mas quem que esse grupo aí pensa que é para dar curso para estagiário, para dar curso para o novo advogado, para trazer para o alessante? A Associação dos Novos Advogados só trouxe o Cacai aqui, né? Só inaugurou o seu primeiro congresso com o professor Leone. Só para, sem querer interromper, mas já interrompendo, para quem estiver nos assistindo aí, como a Associação dos Novos Advogados, o foco principal era bons advogados ali, né? O Cacai é um dos maiores criminalistas do Brasil. Ou maior. Ou maior, é. E trazer conhecimento, Denis, a custo acessível. Todos os eventos e cursos e congressos e qualificações que foram feitas, quando foram cobrados, foram cobrados com o preço da passagem do avião, da pessoa vir para cá e pronto. Muitas vezes um valor visório. Com o gasto de 15 reais, 30 reais. E voltando ao assunto, então começamos a nos organizar dessa forma e, para a surpresa de todos, começamos a ser estigmatizados, perseguidos por isso. Mas como é que pode esse bando de novo advogado aí querendo fazer alguma coisa? Novo advogado porque você foi bem educado agora, porque era de moleque para baixo. A gente era tratado pessoalmente, né? É. Então, assim, foi um crescimento para mim também. Estar à frente. Não retrocedemos um dia. Não abaixamos a cabeça um dia. Porque não vejo diferença entre mim, entre eu que estou há oito anos. A Maria, que pegou a OAB semana passada, não tem diferença nenhuma nisso. Vou tratá-la com o mesmo respeito, seja dentro da OAB, seja em uma sala de audiência. Ela não tem demérito nenhum, porque ela está com o seu primeiro cliente e se eu estou no meu milésimo cliente, não tem diferença. Para mim não existe. Eu acho um absurdo alguém achar que isso é uma diferença, que você pode distinguir os advogados por isso. Eu acho um absurdo até hoje. E aí começou, né? Puxa vida, mas como é que você vai fazer congresso? Quando começaram a falar, é nem a OAB faz congresso para tanta gente, não é esse preço, como é que está fazendo? Vamos representar do Ministério Público Estadual aqui, justamente por realizar um congresso a R$ 30,00. Fomos objetos de consulta no Conselho Federal da OAB, mas quem que esse povo pensa que é para fazer associação? Pode fazer associação de advogados? Existe isso? Não pode, né? É uma associação... Como pode advogados buscar e se associar? Em plena era de liberdade e tudo mais, assim... Impressionante que nem esses advogados conhecem o direito de associação, né? É uma coisa meio de doido isso, vim de advogado, parece que veio do padeiro, mas veio de advogado. Não, não é do padeiro nem do advogado. É que esses advogados estão acostumados... Sem demérito para o padeiro, gente. Podem ou não ter nascido antes de 64 e ter acompanhado em 78, 89, alguma coisa assim, a questão da redemocratização do Brasil. Com certeza. Da era dinossauro. É, porque é o período que essas pessoas estavam acostumadas, né? Porque onde você não podia se associar foi naquele período de 68, né? Que é o AI-5, 68 a 80 e... Exato. Com certeza se formou naquela época. E é isso. Mas superamos tudo. Vencemos todas as batalhas, superamos tudo. Hoje, o nosso sonho, não só meu, mas de muita gente, que era uma UAB de portas abertas, existe na UAB. Qualquer novo advogado que chega lá, ele preside comissão se ele quiser. Ele participa de comissão se ele quiser, ele realiza eventos se ele quiser. Ele é o protagonista porque a UAB é dele, a UAB não é de medusa, né? Então, realmente, esse sonho e esse objetivo foi concretizado. Concretizamos ele. E a associação nasceu daí, dessa vontade de fazer diferente. E aí, quanto mais pedras vinham, mais forte a gente ficava de lutar contra elas, de ver realmente que estava no caminho certo, porque senão, né? Não estaríamos incomodando tanto. E foi muito bom poder participar disso e ter essa história para contar na minha vida.